Essa é a Frankie Gaines. Ela pode até parecer uma adolescente comum, mas tem só um pequeno detalhe. Ela é uma androide. Com um novo tipo de poder, o Girl Power. Próxima segunda, descubra o que acontece. Quando a tecnologia chega no ensino médio. Não perca a nova série, I Am Frankie. Próxima segunda, 7 da noite. Próxima segunda, 7 da noite.